Tradicionalmente, o Dia dos Namorados movimenta, além do setor de flores, serviços ligados à floricultura. Este ano, os comerciantes estão confiantes em aumentar as suas vendas e apostam em cestas e arranjos com mensagens carinhosas. Nossas expectativas são as melhores em relação a outras datas comparadas no mercado. O nosso cliente procura um custo-benefício e uma qualidade nos seus produtos. A gente aqui procurou ter uma variedade, um estoque bem legal para os nossos clientes. E como é que está a preparação de vocês aqui para a chegada da data? Estamos ansiosos e felizes. É o nosso primeiro Dia dos Namorados aqui na cidade, então as nossas expectativas estão bem altas e o nosso público também bem contente com as nossas produções. A gente se prepara o ano inteiro, na verdade, para as datas. E aí, a cada data, a gente vem se organizando para atender mais o público. Bom, Márcia, por ser um setor muito procurado, né? Qual os produtos que vocês vendem mais? Então, o Dia dos Namorados é rosa, é flor, é buquê, ramalhete, nossas caixas box personalizadas, é bastante chocolate. Então, vocês só estão à espera da clientela? Sim, estamos preparados. Esse ano, a gente comprou uma quantidade a mais, porque a cada data, a gente vem sentindo a necessidade de estar se empenhando mais. E como a loja de vocês é de floricultura, como que está a preparação para ser um comércio mais procurado? A gente tem uma câmera fria lotada de rosas para esse dia especial. Na verdade, o Dia dos Namorados, não somente para mim, para o meu comércio, né? Mas no comércio em geral, é uma data muito esperada pela gente durante o ano. Porque é uma data que, assim como o Natal, existe uma troca de presentes, né? Então, é uma data que a gente não pode deixar passar em branco. Essa data muito especial do Dia dos Namorados movimenta apenas o comércio físico. Movimenta também online, né? Tem a movimentação dos hotéis, tem a movimentação das lanchonetes, né? Então, tudo gira em torno dessa data tão especial. E também, nessa data, é gerado empregos temporários, né? Que, assim como o Natal, o Dia dos Namorados também tem essa vantagem também para o comércio em geral. E como que estão as suas expectativas para a chegada dessa data? Então, em 2024, a gente investiu bastante. Eu acho que muita gente investiu também. Por ser uma data, assim, bem romântica, bem procurada, a gente investiu em muitos produtos, né? E a gente espera um pouco desse retorno, espera que todo mundo fique feliz com essa data. E realmente, isso é uma data a se comemorar. Então, vamos lá.